Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou profissional da CG Flores, especialista em flores artificiais realistas. Trabalho com isso há 29 anos. Uni toda a minha experiência em um curso online para você que quer seguir no ramo. O link está fixado aqui na descrição e nos comentários. É só clicar e adquirir o nosso curso na promoção maravilhosa. Olha, e na aula de hoje eu vou te ensinar o dente de leão e esse belíssimo arranjo. E agora vamos para a nossa aula. Para fazer a flor dente de leão, nós vamos usar apenas um frisador. O frisador da folha da orquídea, lindíssimo, meu gente. A folha da orquídea, vocês sabem que aqui no nosso canal tem várias aulas, né, utilizando esse frisador lindíssimo. Então aqui nós trouxemos já a pétalazinha, já está frisada, linda. Tem o molde, né, o molde que já tem várias aulas. O molde está nas aulas do papiro. Muitas aulas nossas aqui no canal que já tem esse molde aqui. Mas não custa nada eu botar o molde aqui para vocês na descrição, tá bom? Então aqui nós frisamos aqui, ó, bem fácil. Coloquei, centralizei e frisei aqui no meio, ó. Olha só, vou mostrar para você. Olha que lindo. Aqui está na tampa, né, do frisador. Deixa eu colocar dentro do frisador aqui agora para você ver como foi frisado. Aqui assim, ó. Olha só. Pronto, perfeito. A tonalidade da pétala aqui, o EVG amarelo, eu mergulhei no açafrão, certo? No açafrão. Você pode mergulhar também na tinta amarela. Eu mergulhei no açafrão para não ficar manchado. Para não manchar, porque quando é na tinta, sempre mancha, fica avermelhado. E no açafrão não fica. Agora, essa parte mais escura foi na anilina, né, misturada com tinta de tecido. Laranja. Eu mergulhei aqui para dar esse tonzinho aqui, tá bom? Então, ficou um show de bola. Ficou lindo, né, gente? Então, agora nós vamos preparar para fazer a pétalazinha do dente de leão, tá bom? Então, eu venho aqui. Você vai dar uma olhadinha aqui, ó. Nós temos aqui as marcas, né, as marcas do friso. Então, aqui, ó, eu tenho várias camadas. Mas eu vou precisar tirar somente aqui, ó. Essa camadazinha aqui, ó. Olha só, a antepenúltima. Ó, aqui a do centro, a do centro, olha. Aqui eu estou passando a tesoura no centro. E vou cortar aqui, ó, nessa segunda de lado. E vou cortar também na segunda do outro lado. De cada lado eu vou cortar. Pronto, eu venho aqui e dou esse corte aqui, ó. Dentro dessa cava. Bem fácil, viu, gente? Tiro essa parte, tirei. Venho para o outro lado e faço a mesma coisa. Eu vou tirar também essa outra parte, ó. Pronto. Estou tirando aqui. Ok? Pronto, tirei. Esse aqui, se você quiser deixar nessa espessura, você deixa. Se não quiser, você pode deixar nessa espessura, viu, gente? Eu querendo, eu querendo deixar mais grosso, eu posso. Se quiser cortar e deixar mais fininho, você pode também, ó. Pronto, ó. Essa aqui também você pode dividir ao meio, certo? Você tem duas formas de trabalhar fazendo o dente de leão, tá bom? Então, eu venho aqui, corto ao meio, vou cortar ao meio também, vou fazer mais fininho um pouquinho. Pronto, aqui, cortei toda a pétalazinha, já está aqui, ó, do jeito. Agora, é só fazer o dente de leão, tá bom? Eu trouxe aqui várias pétalazinhas já recortadas. Isso aqui é uma terapia maravilhosa, né, gente? Ah, não, mas não tem nada difícil, viu, gente? É muito fácil. Isso aqui eu corto de olho fechado, no segundo, né? Então, aqui, ó, eu amarrei uma liga para juntar, para ficar juntinho. E não tem problema, né, da gente espalhar, né, estar juntando. Então, já corta, bota uma ligazinha em cada flor que eu vou montar, eu já boto a liga e deixo no bolo. Aqui tem 30 folhinhas, 30 pétalazinhas dessa. 30 pétalazinhas dessa que eu cortei. Eu cortei 30 pétalazinhas e deu essa quantidade. Olha que lindo. Gente, por que tem que ser na folha da alquídea? Porque ela tem a cava, e é justamente a cava que dá o design do dente de leão. Tá bom? Então, é todas as ideias que eu estou tendo aqui, é porque eu olhei a flor de dentro a fora. De fora a dentro, de dentro a... Para que eu pudesse ter uma noção melhor. Então, eu vou pegar aqui a nossa linha, certo? Para a gente usar. Vou pegar aqui um arame 16 já coberto com papel higiênico e passei a fita floral. Já está no jeito. Isso aqui tem no meu canal aqui. Em várias aulas você tem isso aqui. Então, está no jeito aqui. Ele já está grossinho aqui, porque eu vou ter um papel higiênico. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou entortar a pontinha dele aqui um pouco. Entorta a pontinha aqui. Amasso. Entorta a ponta e dou uma amassada aqui. Bem. Pronto. Tortei e amassei. Agora eu venho aqui. Olha só. Eu vou procurar o lado. Tem esse lado mais claro e tem o lado mais escuro. Eu posso montar assim, como eu posso montar ele desse lado. Tá bom? Olha que interessante. Agora eu venho. Vou passar cola. Cola instantânea. Tá bom? Vou usar cola instantânea aqui. Passar um pouquinho de cola. Mais ou menos uns 2 centímetros aqui. Passo cola. Para já se fixar aqui. Tá bom? Então, venho. E agora eu venho e coloco aqui. Olha só. Eu posso colocar por cima e posso colocar por baixo. Tá certo? Por cima ele vai já pegando a cola em várias pétalas. Tá certo? Por baixo também você tem essa opção. Saiu algumas pétalas aqui, mas eu coloco aqui por cima. Eu venho. E aqui onde ela está saindo. Está bem no centro. Aí eu venho e puxo aqui. E mais ou menos na metade. Certo? Eu agora aperto aqui. Seguro. Porque eu quero que cole bem. Vou colar. Segurar aqui. A liga já está aqui. Eu vou subir a liga um pouquinho. E aqui eu seguro. Por quê? Porque eu vou amarrar mais ou menos. Olha só. Vou medir aqui esses dois dedos. E vou mais ou menos amarrar aqui aonde eu medi. Então eu venho aqui. Pego a linha. E a linha é necessária. Porque a linha é que vai dar justamente o design que eu quero. Para poder também ele se abrir depois. Tá certo? Olha só. Eu vou amarrando. Vou apertando para valer aqui. Olha só. Que lindo. Como vai ficando. Apertei. Vou apertar mais um pouco ainda. Vou jogar a minha linha para cá. Olha só. As pétalas que a gente usou estão aqui. Tá certo? Eu podia ter colocado. Mas a gente vai usar no botãozinho. Pronto. Aqui eu venho. E vou enrolando. Aperto para valer. Tem que baixar mesmo. Aí vai baixando e você vai enrolando aqui. Descendo e enrolando. Olha. Muito fácil, gente. Muito fácil. Está parecendo uma vassoura, né? Deixa eu soltar aqui que você vai ver como vai ficar. Certo? Olha só. Vou enrolando. Até chegar aqui embaixo. Pronto. Olha só. Já enrolei aqui. Agora eu dou uma laçada. Dou uma laçada. Vou dar outra. Gente, muito fácil. Você vai ver o design. Que coisa linda vai ficar. Corta aqui agora. Cortei a linha. Pronto. Está cortadinho a linha. Agora a gente vai ver como é que fica, né? Vamos soltar? Olha só, gente. Que espetáculo. Olha só que coisa linda. Vocês estão vendo? Agora, claro que o dente de leão, ele tem o seu segredinho, né? Está certo? Então a gente usa a tesoura de picotar para cortar aqui, né? Nessa parte. Ou pode usar uma tesoura normal, né? Porque ele é fininho. Quando ele é mais grosso, eu corto lá de picotar. Mas como ele está mais fino, eu vou usar dessa forma aqui, tá bom? Então aqui, ó. Eu venho agora. Pego a tesoura. Ah, professor Naldo. Eu vou deixar assim mesmo. Pode. Agora, claro que não vai parecer tanto com o design do dente de leão. Então é preciso você cortar para ficar bem idêntico. Então eu vou cortar. Eu quero o dente de leão, então eu vou ter que cortar. Olha só. Corto aqui. Cortei. Agora eu vou dar um corte também, ele arredondando. Olha só, ó. Se querem dar um corte aqui, assim, do lado. Vem para o outro. Dá um corte aqui também, subindo, ó. Deixando ele arredondado aqui. Olha só. Olha que lindo. Olha só. Lindo, gente. Perfeito. Você pode olhar o dente de leão que esse aqui está idêntico. Super original. Tá bom? Pronto. E depois que eu faço isso aqui, eu vou pegar o outro. Eu vou fazer um botão. Rapidinho, ó. Eu trouxe o botão, eu só coloquei cinco pétalas. Né? Cinco pétalas. Tá certo? Eu vou pegar o dente de leão agora. Eu vou pegar essa porçãozinha que eu cortei também. Vou colocar aqui. Pronto. Juntei. E agora passo cola aqui. Posso entortar a pontinha. Como é pouquinho aqui, nem deve ser necessário entortar a ponta. Mas eu vou entortar por segurança. Sempre é bom fazer isso por segurança. Passa cola. Pronto. Passei a cola. Espalha um pouquinho. E aqui agora a gente vem e coloca por aqui, ó. Ó. Vamos lá. Pronto. Vem devagarinho. Aí vem. E aqui aperta, ó. Aperta aqui. Vou virar ele ao contrário. Essa pétalazinha aqui. Vou amarrar agora. Pronto. Aqui eu amarro. Aí vou enrolando. Pronto. Enrola toda a linha até cobrir essa parte. Essa parte tem que sobrar. Você vai saber por que essa partezinha tem que ser, né, grossa. Por que é que tem que ficar essa parte bem grossa aqui embaixo. Claro. Aqui vai ter um segredinho. Agora, por isso que você tem que assistir a aula toda. Você não pode perder detalhes. Senão você não vai entender como é a flor do dente de leão. Tá bom? Pronto. E já tá no jeito. Olha. Agora eu vou aqui. Corto também. Vou dar o corte. Tá certo? Vou dar o corte aqui. Eu vou cortar ele pequenininho aqui. Justamente pra ficar o botãozinho. Eu quero o botão. Certo? Então eu vou cortar ele mais ou menos desse estilo aqui. Pronto. Aqui. O botãozinho. Tá certo? Pronto. Já tá no jeito. Agora a gente vai trabalhar. E dá o acabamento. Eu vou pegar uma folha da orquídea. Olha só. Folha da orquídea. Corto ao meio. Corto ao meio. Eu posso fazer um cortezinho assim. Se você não tem tesoura de picotar. Você mesmo faz um picote. Né? É fácil. Ó. Vai subindo. E vai descendo. Você pode fazer isso. Pronto. Aqui. Certo? Você corta ao meio. E aí fica super legal. Tá certo? Você pode usar os dois lados. Já tá cortadinho. Aí eu vou pegar aqui. Vou fazer o que? Passa o colo aqui. Colo esse lado aqui. Vou colar aqui. Olha só. Cobrindo a linha aqui. Cobrindo. Aí venho. Passo cola nessa parte toda aqui. E agora eu venho e puxo aqui. E vou colando. Passando uma volta por cima da outra. E colo. Pronto. Colei. Agora eu passo cola nessa partezinha aqui. Pra fechar. Fechar uma por dentro da outra. Pronto. Fechei. Tá coladinho aqui. É idêntico. Pode olhar lá. Que você vai ver se não tá idêntico. Aí aqui pra dar um design aqui embaixo eu amarro. Essa partezinha aqui eu prendo aqui embaixo. E faço isso. Vou amarrar apertando aqui. Que é justamente aonde vai ficar. A caixinha dele junto com a caixinha que eu chamei a sépula. Pronto. Amarrei. Então gente. É muito fácil. Viu? Essa flor dentro de leão é prática. Fácil e rápido. Agora eu quero pedir pra você se inscrever no nosso canal. Não custa nada. Tem aqui. Na parte. De baixo. Tem a parte de baixo aqui. Que tá fixado também o nosso link. Do nosso curso online. Você pode muito bem adquirir o nosso curso online. Flores Artificiais é a lista. E também pode se inscrever. Se inscreve e também ativa o sininho. E aí você vai receber todas as aulas novas. Toda semana temos aulas novas. Viu gente? Tá bom? Então eu venho aqui pra outra agora. Aqui eu vou usar uma maiorzinha. Vou usar outra maiorzinha. Porque eu tô achando. Talvez dê pra colocar. Vou colocar duas aqui. Talvez. Porque eu tô achando um pouco mais grosso. Mas assim você usa duas. Então gente. Se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho. Pra que você receba as notificações. Né? Do nosso curso. Do nossas aulas maravilhosas. Inéditas. Tá bom? Então eu venho aqui. Passo uma polinha aqui. No canto. E aí eu vou fazer o mesmo processo. Aí eu venho aqui. Bem baixo aqui. Aí aqui eu colo. Colo essa primeira. Passo cola aqui. E vou fechar. Certo? Vou fechar ela aqui. Venho bem no cantinho aqui. E fecho. Fechei. Olha só. Passo cola aqui. Fecho essa parte aqui. Agora eu venho pra outra parte. Essa outra parte aqui. Colo aqui também. E venho. Deixa eu colar mais pra cima. Um pouquinho. Já colou. Quando ela cola. Ela cola. Ela não sai mais. Pronto. Aí aqui a gente sempre. Tá trazendo novidade. Viu gente? Pra vocês. Sempre a gente tá trazendo novidade. Porque é importante você ter essas novidades. Pra fazer. Usar a sua criatividade. Olha só. Pronto. Aqui agora eu vou passar uma colinha aqui. E vou fechar aqui na parte de baixo. Tá bom? Vou colar aqui. Colar aqui do outro lado. Então ele passou uma cola pra gente conseguir fechar aqui. Deixar tudo bonitinho. Então eu venho aqui agora. E vou fechar. Aí fecha aqui agora. E agora aqui. Amarra com a linha. Pra gente criar aqui uma sécula bem bonita. Nessa flor linda do dente de leão. Tá bom? Aí amarra. Depois algumas partezinhas que não colou a gente cola. Pronto. Dá uma laçada. E ficou um show aqui. Tá bom? Pronto. Aqui agora eu vou cortar a linha. Dá o acabamento final com a fita floral. E aqui a gente já vai terminando essa flor lindíssima, né gente? Lindíssima. Eu além de montar a flor, vou montar também o aranjo. Então você tem que ir na sequência. Você tem que olhar bem. Essas pétalas que estão caindo aqui. A gente vai tirar fora com a tesoura. Tira aqui. Eu corto aqui. Tiro com a tesoura. Essas que estão caindo aqui. Você tira. Pronto. Bota pra fora aqui. Olha só gente. Que coisa linda ficou. Olha. Show de bola. Olha só. Vou mostrar pra você. Uma grande e uma pequena. Olha só. Que coisa linda. Pronto. Agora eu vou dar uma limpadinha aqui. E a gente já vai concluir essa parte. Certo? Tenho certeza que você já viu que é fácil fazer isso aqui. Prático. Fácil. E rápido. Tá bom? Então a gente vem agora. Tá aqui as flores prontas. Um botãozinho do dente de leão. E a flor do dente de leão. Agora a gente vem e vai fazer a folha. A folha. Pra gente fazer a folha. A gente vai usar uma ferramenta chamada modelador amado. Mas antes de você botar a folha. Você pode também dar uma esquentadazinha aqui. Ele já está tão lindo aberto. Que nem precisa se você não quiser esquentar ele na sanduicheira. Nem é preciso. Pra abrir mais um pouco. Se você quiser esquentar ele mais um pouquinho aqui na sanduicheira. Você pode esquentar. Pra abrir ele um pouco mais. Certo? Mas se não quiser. Pode deixar como ele está. Aí você vem aqui. Abre um pouco. Olha só. Olha como ficou. Vem pra outro lado. Esquenta. Abre aqui. Um pouco. Olha só. Vai abrindo pra ele ficar mais aberto. Não é, gente? Vai ficar lindo, lindo, lindo. Então aqui dá uma beleza a mais. É claro. Tem gente que está apressada. Quer vender logo a flor dente de leão. E aí fica um show de bola. Fica um espetáculo também. Então esquenta. Aí puxa um pouco aqui. Olha como fica. Lindo, 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 lindo. Olha só, gente. Ficou um espetáculo. O pequenininho também você pode esquentar. Esquenta ele. O pequenininho em vez de espalhar eu vou juntar. Está certo? Gente, é muito fácil. É maravilhoso trabalhar com isso aqui. É uma terapia maravilhosa. Você pega 30 folhinhas, vai repicar ela, deixando a parte funda. Fica um espetáculo, gente. Fica um espetáculo mesmo, viu? Um espetáculo de verdade. Então eu gosto de imitar a natureza. Eu vou lá na natureza, vejo as flores e trago ela para o meu canal. Então vocês podem muito bem aproveitar. Agora vamos aproveitar. Já fiz aqui esse design desse toquezinho aqui na sanduicheira. Agora nós vamos mostrar para vocês como fazer. Não é isso? A folha. Olha só. Aqui é um modelador armário. No nosso curso de flores artificiais e alista, onde tem um link aqui na descrição fixada e nos comentários, nós estamos ensinando a fazer os modeladores armários diversos de flores e folhas. Tanto pétalas de flores, como também pétalas de folhas. As folhas, olha só que linda, aqui é uma folha. Mas também tem pétalas de flores, lindíssima. Então você pode muito bem comprar o nosso curso e aprender a fazer tudo isso aqui. E fazer também as flores que nós estamos ensinando lá no nosso curso de flores artificiais e alista, nosso curso online, ensinando a fazer tanta ferramenta de fazer a flor como fazer também as flores, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui como frisar o dente, a folha do dente de leão. Vamos lá? Vou colocar aqui. Esquendo dobra, você tem que dobrar, certo? Para poder ficar legal, né? Tem que dobrar. Dobrar sempre nessa posição, nessa posição não assim, tá certo? Porque pode cortar se você botar nessa posição. Eu prefiro sempre desse lado, né? Dobrar e deixar ela para lá. Você vai ver agora como vai ficar lindo. Esquenta rápido. Aqui você primeiro pode modelar e depois frisar, certo? Olha só. Aí eu venho, já esquentou, coloco aqui em cima. Venho aqui, ó. E aperto, ó. Pronto. Aqui você já aperta. Bota a sua força, né? Que você tem, não. É pouca força. Só uma apertadinha aqui. A espuma aqui, né? Usa uma espuma e você já faz o design aqui. Tá certo? Olha só. Olha, já modelou. Perfeito. Olha só. Que show de bola. Pronto. Aqui já está pronto. Eu tenho uma aula aqui no nosso canal ensinando tudo isso. Então aqui você vem, recorta. Certo? Eu vou mostrar aqui só o início do corte. Como você faz o corte. Vai seguindo o ritmo do risco, né? E aí você vai deixando ela bela e linda. Olha só. Vai cortando. Sempre bom usar uma tesoura sem ponta e pequena, viu gente? Sempre é bom usar uma tesoura sem ponta e uma tesoura menor. Porque fica mais fácil aqui de você dar o corte. Vem, vai circulando. Olha só. Gente, é muito linda essa folha. Essa folha eu olhei lá na natureza. A flor e a planta, né? Do dente de leão. A planta com as folhas. Lindíssima. E aí eu digo, eu vou copiar e tentei e consegui copiar. Esses modeladores nós temos eles disponíveis para vender. Se no caso você queira, também temos os frisadores. Aqui na nossa descrição tem um telefone, um WhatsApp, para você entrar em contato e adquirir nossos frisadores, né? O melhor preço do mercado. Você pode muito bem nos ajudar comprando os frisadores para que nós possamos trazer para vocês mais aulas maravilhosas. Aulas inéditas. Que eu estou sempre indo à natureza buscar novidade para vocês. Todo dia meus alunos, minhas alunas mandam fotos de flores e pedindo para que eu possa imitar a natureza, né? A beleza das flores que Deus... Olha só. Já recortei. Está recortada aqui. Vocês já viram aqui. Show de bola. Agora eu vou mostrar para vocês a folhinha já colada. Aqui eu pintei, né? Logo após eu cortar, coloquei o aramezinho aqui. E aí mergulhei na tinta. Você pode mergulhar direto na tinta verde e já ficar verdinho. Mas aqui eu mergulhei na tinta, certo? E depois eu dei um spray de álcool. Álcool num viridinho de spray, né? Dei um spray para escorrer e ficar essa tonalidade mais suave. Está bom? Olha só. Então todo esse segredinho, depois vocês vão ver ainda na aula como fazer flores e folhas lavadas. Um show de bola. Um inédito. Uma aula inédita para vocês. Fica na expectativa que eu vou mostrar toda a técnica e todo o detalhe para vocês logo, logo. Pronto. Aqui já está pronto. Agora a gente vem, tira daqui. Vamos agora concluir a nossa parte das nossas flores lindíssimas. Depois das nossas flores prontas, os nossos dentes de leão, agora a gente vai montar um belíssimo arranjo para vocês. Então fica atento. Olha o passo a passo, todas as ligazinhas que eu vou dando, cada montagem, cada colocação de flor e folha, para você não perder nada. Está bom, gente? Ok? Então vamos lá. Eu já fiz alguns galhinhos aqui, já tenho algumas flores prontas, certo? Mas eu vou fazer também esse galhinho aqui, só com duas, está bom? Vou pegar aqui o botãozinho, vou pegar aqui esse dente de leão grande, olha, e o dente de leão pequenininho. Ou seja, o botão, não é isso? Eu venho aqui e vou amarrar. Amarro aqui. Você pode fazer com que eles possam se unir aqui, você pode juntar. Também pode montar com eles separados, viu? Você pode ter essa opção. Então você vem aqui, enrola até o finalzinho e aqui você coloca uma folha. Se você quiser colocar uma folha pequena, só uma folha só aqui, porque eles não tem muita folha não, viu? Estive dando uma olhada, não tem tanta folha não. A não ser que tenha outra espécie que tenha muita folha que eu não vi. Mas essa espécie, essa espécie aqui eu não vi com tanta folha. Então eu boto uma folha aqui, pode ser até duas, mas você pode colocar duas ou três, você tem a opção, é sua flor, né? Quando você for fazer, você pode fazer isso. Agora também eu tenho o modelador, eu tenho um modeladorzinho pequeno, né? Da folha pequena e tenho um modelador da folha grande. Olha só, essas folhas eu vou botar aqui embaixo, vocês vão ver daqui a pouco. Pronto, já coloquei aqui, ó, uma folhinha, o botãozinho do dente de leão, né? E a flor grande, né? Tá certo? Do dente de leão. Agora a gente vai começar a montar. Eu vou pegar aqui, ó, já fiz alguns botãozinhos saindo, né? Do zero aqui, nem saiu pétalazinha ainda fora, ó, mas... Olha só, esse aqui tá saindo ainda, mas já tá, ó, já tá amarelinho, ó. Esse já tá amarelinho, olha só que interessante. Esse aqui tá verdinho ainda, mas esse já saiu, já tá começando a sair as pétalas. Então, todo esse segredinho, esse detalhe é importantíssimo pra um arranjo de flor. Isso traz beleza a mais de originalidade. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui agora, é, esse aqui, tem o botãozinho, né? Eu vou usar logo esse maior. A gente vem aqui, corta um pouco e a gente coloca aqui, ó. Vamos ver como fica, né? Bem no centro, olha só. Aqui a folhinha, já coloquei a folhinha aqui. Ele bem no meio, vou puxar ele mais um pouquinho pra cá. Pra gente ver bem, olha só. Pronto, coloquei aqui, já tá aqui. Agora, eu vou pegar esse galho aqui, ó, com o botãozinho, esse galho que a gente fez, agora eu vou ter ele mais baixo. E aqui você pode fazer, né, a colocação, umas mais altas, outras mais baixas. E sempre vai usando essa estratégiazinha aqui que eu tô usando, tá bom? Vem pra cá, ó. Coloca outra aqui, olha só, que lindo. Aqui você entorta o botãozinho pra lá. Gira um pouco. Gente, fica muito lindo. Aqui tem outro, esse galho eu vou botar daqui a pouco. Enquanto isso eu vou colocando mais alguma flor aqui. Vou ver se tem mais alguma alta aqui. Tem alguns com botões. Aqui os botões maiores. Pode olhar pra cá, ó. Você vai vendo que tem os botãozinho maior. Vou colocando aqui. Tem umas flores soltas. Eu vou colocar também aqui, ó. Olha só. Vou colocar aqui, o botão tá aqui. Eu coloco uma flor aqui, bem bonita, ó. Ela geralmente fica caindo. Eu tava olhando a planta, ela fica caindo pra um lado. Bem interessante, viu gente? Você precisa, né, sempre observar a natureza. Pra gente fazer esse trabalho, a gente tem que observar a natureza, é claro. A gente não pode chegar de qualquer jeito sem ter um estudo, né? Um estudo científico, né? Vamos dizer assim, pra gente poder fazer uma coisa bem feita, né? Uma coisa bonita pra chamar a atenção das pessoas. E as pessoas veem que traz uma originalidade, né? Então a gente vem aqui. Vou pegar esse galhinho aqui. Vou cortar. Tá um pouquinho alto. Olha se dá pra gente colocar ele mais alto aqui. Se der, a gente coloca. Bom, vou ver aqui. Tá um pouco, muito alto. Eu vou cortar ele aqui um pouco. Vou ver se eu consigo cortar com alicate, né? Fiz uma caretinha, mas dá pra sair. Aí eu venho, ó. Vou puxar esse pra cá. Ó o botãozinho aqui. Sai daqui o botão, ó. E aqui a gente vai colocar aqui desse lado. Desse lado aqui que tá precisando. Olha só que lindo. Deu certinho aqui, ó. Botãozinho caindo um pouco pra cá. Olha só. Que espetáculo. Agora a gente vem com o outro. Bota aqui na parte de baixo. Olha só. Aqui. Ó gente, já tá lindo. Lindo demais. Esse lado aqui que não tem, eu vou botar outro aqui. E pode olhar. Se você quiser tirar, fazer a conferência do dente de leão, da planta dente de leão. Você vai lá, confira. Depois vem olhar aqui. Se o que o profissional tá fazendo não está parecendo. Né? Porque é preciso parecer, né gente? Não é só fazer, não. Então eu venho agora com as folhas maiores. Mas eu fiz essa folha maior pra dar um design diferente aqui. Né? A gente criar uma... Olha só. Que lindo. Outra desse lado. Vou colocar outra desse lado aqui. Apertar um pouco. Pra entrar bem aqui. Olha. E a outra a gente vai colocar aqui desse lado. Olha que show de bola. Vocês estão gostando? Não sei se vocês estão gostando. Mas eu tô apaixonado por esse arranjo. Tá certo? Não é porque eu tô fazendo, não. É porque eu já me apaixonei antes de fazer. A natureza é linda demais, né gente? A natureza é bela. Né? Singela. E a gente... Cada vez que a gente entra na natureza pra estudar e trazer essas belezuras pra vocês, a gente fica deslumbrante, né? Então, tá aqui o arranjo lindíssimo, né? Do nosso lindo dente de leão. E aqui está o nosso lindo arranjo do dente de leão. Você gostou? Se você gostou, clica no gostei. Comenta bastante. Compartilha. Um grande abraço pra vocês. E eu tenho mais novidade na próxima aula. E aí E aí E aí Tchau, tchau.